Música Canto por você, ó luz do meu querer Assim o tempo passa e a vida vai girando Feito nuvem claro no céu Sinto a imensidão nos acenando As mãos e os grupos fartos Um beijinho amanhã nos ensina Meu bem Minas brasileiras, menina estrangeira De seus filhos, cultos, viagens, passageiras Se acompanhar as saias Viver Música Música Canto por você, ó luz do meu querer E assim o tempo passa e a vida vai girando Feito nuvem claro no céu Música 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 Música